E aí pessoal, voltamos com mais um vídeo de Kirby Hoje a gente vai tentar completar mais uma ou duas missões né Tiago E é isso aí, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam Comentem aqui embaixo, deixem o like, ativem o sininho Comentem aqui no vídeo É isso aí, vamos para mais um vídeo de Kirby Deixa eu ver Vamos lá, tchau Vou chegar no controle Ó, tem mais maçã de graça aqui Vamos ver quantas vezes vai dar Ele fica com muito maçã dele Deu mais? 10 10 maçã Que área? Você vem e coleta, é de 12 em 12 horas Você vem Vão Vão Vamos lá apr sei Boa Boa Fique a frente, não Não temァ Ele é a cena entre sozinha Não tem Vejo Sab county Vou querer... A água... A idaca de feita... É isso ai gente, se vocês estão gostando comentem aqui em baixo Vou ver... É isso ai gente Mais é? Vou ver... 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 Eu 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 vou ver... Vou ver... Eu vou ver... você começa, é no meio ai foi no meio 8 mil ah porque o nosso nível não está tão alto O que é isso? Ai Uau Eu vou, vou pintar Ela amador Sabe Abre Abre Quero Um Quero Olha Olha Não, 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 é nada Não Já que vem Ai, caiu Não, pouco O que é esse? Mais forte O que é esse? O que é esse? O que é esse? Ah O que é esse? 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 O que é esse?